O Profissão Repórter veio a Itália encontrar uma grande sensação do Milan, um time cheio de estrelas internacionais. Alexandre Pato. Alexandre, onde você quer chegar? Quero um dia ser o número um, quero um dia ser a bola de ouro. Exemplo de quem? Exemplo de Kaká, que é o grande ídolo. Ronaldo é um grande ídolo também. No Brasil, nossa equipe registra a expectativa dos meninos que sonham ser descobertos nos campos de Várzea do interior. O número 4 do time azul e o número 7 do time branco. Dois bons jogadores. E a desilusão de voltar para casa sem um lugar no time. Você merece, mulher. Você merece. Nossos jovens repórteres passam um dia com o Jean. Aos 13 anos, ele já ganha e vive como um profissional. A história completa de Alexandre Pato e de outros talentos do futebol brasileiro, você vê no Profissão Repórter, terça-feira à noite, depois de Toma Lá, Taká. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho